Alô, criançada, a madrasta chegou! Vou amedrontar você, meu malcriado preferido! E você, minha mimadinha da orelha! Está no ar, o madrasta entrevista! E o programa de hoje começa com o quadro... Supilpa! Dicas da madrasta! Preste muita atenção, porque hoje vou dar uma super dica de leitura! Magnífica madrasta! A minha autobiografia não autorizada! Vejam bem, eu escrevi esse livro com toda a dedicação do mundo! Para que você possa conhecer um pouco, um pouquinho, um pouquinho mais sobre a minha vida! Olha só, por essas páginas... Os leitores vão se divertir e se inspirar com as minhas histórias! Minhas histórias são incríveis! Você vai descobrir que eu não era somente aluna malvadinha! Mas também tirava altas notas! Vai descobrir também que euzinha aqui já ganhei vários concursos de beleza! E também, em um capítulo aqui, vai se emocionar com as minhas aventuras em Hollywood! Na época em que eu era estrela dos grandes sucessos do cinema! Ah, e também vai conhecer com exclusividade o segredo do meu sucesso! Ah! Tá curioso? Tá curiosa pra saber qual é o segredo? Hum... Então, não deixe de ler... Magnífica madrasta! A minha autobiografia não autorizada! Hum... Compra! Bom! E agora vamos à entrevista do dia! Hum... Vamos lá! Vovô Vico! Vem pra cá, menino! Gente! Do jeito que ele anda devagar, vai demorar horas pra chegar até aqui! Olha, olha, olha! Tô chegando! Tô chegando! Olha, a frente! Olha, a frente! Passou, passou, passou! Virou! Opa, cuidado! Olha aí! Meu retrato! Desculpa o atraso, é o trânsito! Olha aí! Cuidado com o meio de afaro! Olha aí! Agora! Outro lado! Virou, virou, virou! Opa! 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 Ta-da! Cheguei, cheguei! Desculpa o atraso, é o trânsito! Chegou e não se quebrou? Tô interaço! Oh! Ai, 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 ai! Bom! Se é assim, sinta-se em casa! Ah, que beleza! Vou até tirar um cochilo! Hein? Quero! Sinta-se na minha casa! É claro! Claro! Pronto, pronto! Bom! Agitado, né? Bom, vamos lá! Não sabia onde está... Aqui! Não sabia que você gostava tanto de esportes radicais! Ah, não? Ora, ora, gosto! Gosto muito, sabe? Eu gosto de skate! Eu gosto de pedalar a minha bicicleta! Ah, bicicleta! Gosto de fazer escaladas! Incríveis escaladas! Ah, e também eu pratico academia! Ah! Academia! Nossa! Mas como é que esse velote consegue? Ah! Que coisa chata! Academia! Coisa chata! Ora, ora! Chata, chata, chata! Por quê, dona madrasta? Como por quê? As pessoas ficam lá fazendo exercícios bobos! Ora, exercícios bobos! Estes exercícios são muito bons para a saúde! Olhe, olhe, olhe! Eu prefiro ver TV e comer salgatinho com cheiro de chulé! Ah, sei, sei! Agora eu entendo por quê! Está desse jeito, não é? Oi? É, bom, quer dizer, quer dizer, vamos lá, deixa de preguiça! Eu vou ensinar para você alguns exercícios, madrasta! Exercícios? É, isso aí, exercícios! Vamos, levanta! Tô bem! Que isso? Ótima! Levanta! Não! Vai ficar melhor! Vem, levanta! Pronto! Olha aí! Preparada! Solta o som, DJ! Olha aí, olha aí! Que beleza! Olha, passinho para um lado! Foi um passinho para o outro! Foi um passinho para o lado! Foi um passinho para o outro! Foi um passinho para o lado! Foi a giradinha! A giradinha! Que coisa chata! Beleza! É isso aí! Está animando, está esquentando! Agora os braços! Braços para frente! Braços para baixo! Vamos lá! Braço para frente! Braço para baixo! Braço para cima! Para um lado! Para o outro! E para baixo! Para cima! Para um lado! Para o outro! Para baixo! Beleza! Agora vamos ao exercício de agachamento! Agachamento não! Agachamento não! Coragem! Você também! Vamos lá! Olha! E agacha! E levanta! E agacha! E levanta! E agacha! E levanta! E levanta! E levanta! E levanta! E convidou esse veiote! Eita! Eita! Cadê o meu pé? Vai, vai, perninha! Vai, perninha! Vai, 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 perninha! E os pés! Pronto, pronto, pronto! Ficou bem? Agora, uma corridinha! Vamos lá! Corridinha! Não! Eu estou de escadeirada! Vamos lá, exercício! Correndo, correndo! Vamos lá, correndo! Corre, vai! Corre! 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 Mas corre para fora! Tudo! Vem comigo! Vai! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Gente, de onde o Vovó Vico tira tanta energia? Como é que eu faço para andar? Gente, até o próximo programa! Sim! Tchau! É muito lindo! Que linda! Olha lá! Deixa eu... Já, já, já! Esse modo da coruja tem trazido muitas cartas! É verdade! Você também trouxe? Você também cartinha? Um monte! Tem mais um monte! Posso ter pra eles? Por favor, passa isso! Beleza! Eu começo! Olha, essa cartinha linda quem mandou, na verdade, foram duas pessoas! A Bianca e a Emily! E as duas são de Cosmópolis, São Paulo! Atenção para a carta de vocês! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! Olha quanta coisa! Olha! Lá vai, lá vai, lá vai! Nossa! Lá vem, lá vem, lá vem! Farto material! Extenso material! Diz assim... Olha! Oi, Doroteia! Oi! Oi, Ludovico! Olá! Eu sou a Emily, tenho três aninhos e gosto de tudo no quintal! Beijos, beijos, beijos e mais beijos! Beijos, Emily! Obrigado! Tem mais uma carta, tem mais uma carta! Tem mais uma carta! Cadê? 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 É amarelo! É amarelo, é! É a da Bianca, que tem seis anos! A própria Bianca escreveu, olha! Uau! Doroteia, eu amo quando você faz... Pó, 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 pó! Ah, Gui, né? Pó, 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 pó! É, pra comemorar! Gente, seus cabelos são lindos! Obrigada! De vez em quando eu mudo um pouquinho o penteado, mas é porque eu sou uma moça estilosa! Ih, aqui tem um enigma que o Osório vai gostar! Olha só! Quem adivinha o que é isso aqui? Quem adivinha? Oh! Eu digo, beijo no seu coração! Ah! Eu não tinha entendido, é muito criativo! Tem mais, tem mais, tem mais! Aqui, aqui! Tadá! Olha! As mãozinhas da Emily! Ai, que pequenina! Lindo, não é? Muito obrigado pela carta de vocês e os desenhos, adoramos! Que legal! Sua vez, pode ter uma! Ah, vou de nada! E eu colher a outra depois! Tá bom, eu tô aqui com uma cartinha linda! Essa aqui, olha, é da Isabelle Vitória Araújo, que é de Santa Gerr... Trudis! Fica em São Paulo! E ela diz assim... Oi, quintal da cultura! Eu me chamo Vitória e eu nunca perco o seu programa! Ah, a minha cor preferida é o... Rosa! Tinha esse desenho lindo que ela fez? Olha isso aqui! Tem coração... Rosa! Tem a Vitória... O Ludovico fazendo um gol! Sim, mesmo! Doroteca... Você percebeu que o coraçãozinho aqui é rosa! Eu percebi, mas você pode gostar sem amassar! Olha a carta! E quando eles fazem a própria carta, Tomé é criativo! É! Bom, ela diz assim... Oi, quintal da cultura! Sou a Gabriela Silva! Oi, Gali! Tenho nove anos! Gosto muito do quintal da cultura! Amo a Doroteia! Ah, obrigada! O Ludovico! Obrigado! O Osório! Obrigado por ele! E um beijo! Um beijo! Tchau! E o desenho dela, olha! Tadá! Nós três aqui! Uau! A Teia, Ludovico e Osório! Que lindo! E adivinha quem tá do outro lado da folha? Adivinha quem tá? Tadá! Gabriel! Olha, a própria artista! Gabriel! Ela corre o campo todo! É! Grande jogadora! Obrigado, Gabi! Linda carta! Muito linda! Posso ler também? Pode enquanto eu vou arrumando que eu tô um pouco atrapalhada! Bem bagunçado! Eu vou botar no entanto! Olha só! Aqui eu tenho uma cartinha da Laura Pedroso de Carvalho, que é de Osasco, São Paulo! Um beijo, Osasco! Um beijo, Luciano! Olha, de Os! E aí, deixa eu ver, tem aqui... Olha, nossa! Que bela artista! Não é? Vou mostrar! Vou mostrar! Mostra logo! Pera! Deixa eu ler primeiro! Aí eu vou mostrar pra vocês! Olha só! Ela diz, olá, quintal da cultura! Eu sou a Laura Pedroso, eu tenho oito anos! E eu tenho uma irmã que se chama Maria Luísa! E ela faz um ano! Ela fez um aninho! Ai, que bonitinha! E ela também gosta do quintal! Tá vendo? Um aninho já tem tão bom gosto! Legal, Laura! Eu moro em Osasco! Eu amo a Doroteia! Ah! E fala pra ela e pro Osório que quando o Ludovico estiver dormindo... E... 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 E foi? E fala lá abaixo pra ele não ouvir! Quando o Ludovico estiver dormindo... Vocês lavam a meia da sorte dele! Você ouviu? Não, eu li os lábios! Gente, se lavar a sorte... É toda sorte que está impregnada na minha meia da sorte... Pode ir pelo ralo! Nossa, como é que você adivinhou? É... Eu li os lábios! Vai, continua! Tá! Essa ideia é boa, hein? Gostei, gostei, gostei! E ela gosta muito do de olho no Osório e diz aqui que a cor preferida dela é rosa! E ela manda muitos beijos! Cor de rosa! E ela manda esse desenho! Olha esse desenho! Não, olha esse desenho! Não, olha! Não, olha! Não, sério, olha só! É purpurina! E não é só isso! Ela também manda isso aqui! Meu coração... Tem um negócio escrito aí! É, eu vou ler! Não sei por quê! Tá escrito assim! Dorô? Pode amassar! Imagina, eu vou me controlar! Fica tranquila! Vai? Ah, tá! Bom, então já que ela vai se controlar, enquanto isso, eu mando beijo pra todo mundo! Não vai amassar? Não! Mas quando não pode, você amassa! Tô me controlando! Gostar, sem amassar! Gostar, sem amassar! Bom, obrigado das cartinhas! Obrigado da coruja! E até... Até... Gostar, sem amassar! Ah, o que? No clube da leitura de hoje, a história de um menino que queria muito ver o que tinha dentro de um pote mágico. Aham! E a história acontece mais ou menos assim. Era uma vez, um menino que morava num... num bairro, num bairro chamado Capão Redondo. Ele adorava brincar na rua e soltar pipa. Um dia, o Jim, que era um menino bem maior que os outros, apareceu com um pote na rua. Aí eles diziam, você viu? Você viu? O Jim tem um pote mágico! Todos disseram. O menino ficou muito curioso. Foi correndo pra casa do Jim, mas desistiu de entrar quando viu o irmão dele, o Will. O menino tinha um medo danado do Will. No dia seguinte, o menino foi pra casa do Jim ver o tal pote mágico. Mas pra enfrentar o Will, ele levou sua espada do Zorro e sua máscara do Batman. Não adiantou nada. O Will lhe acertou uma pedrada na testa. E ele teve de sair correndo pra não apanhar mais. Mas, mais um dia se passou e o Will foi brincar em um bairro vizinho. Era a chance do menino ver finalmente o que tinha dentro do pote mágico. Ele foi até a casa do Jim, mas ele não deixou o menino ver o pote. Não de graça. O Jim cobrou um ingresso de cinco reais. Mas acontece que o menino não tinha esse dinheiro. Mas decidiu que iria consegui-lo de qualquer maneira. Nem que tivesse de catar papelão e vender pro Sr. Zé. Ou tomar conta dos carros estacionados na rua. Ou então, até mesmo, vender todos os seus gibis pro dono da panca. E aí? Será que o menino conseguiu esses cinco reais? Será que ele conseguiu ver o que tinha dentro desse pote mágico? Pra você descobrir o que foi que aconteceu, vai ter que procurar numa livraria. Esse livro aqui, ó. O Pote Mágico. Publicado pela Planeta Infantil. Ele foi escrito por Ferrez e ilustrado por Rodrigo Abraim. E assim, declaro encerrada mais uma reunião do Clube da Leitura do Quintal da Cultura. O Pote Mágico. O Pote Mágico. O Pote Mágico. O Pote Mágico.